Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Simples Nacional. Então o vídeo de hoje é pra você empresário que tem uma empresa dentro do Simples Nacional. E o tema é o seguinte, empresas dentro do Simples Nacional são obrigadas ou não são obrigadas a manter uma escrituração contábil? Não sei. Tipo, será que isso é obrigado ou não é obrigado a ter contador? Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Quer saber um pouquinho mais? Não. Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você. Conheça também o canal Soluzione Contabilidade, um canal parceiro nosso. Roda, VT! Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. E esse canal tá bom demais, hein? Inscreva-se lá. Bom pessoal, muitas vezes aí no nosso dia a dia em escritório, a gente sofre muitas dúvidas do pessoal aí empresário, que tem, por exemplo, a seguinte dúvida. Tem uma empresa no Simples Nacional. Será que eu sou obrigado a manter a escrituração contábil ou eu não sou obrigado a pagar isso aí? Muitos empresários optantes pelo Simples Nacional não entendem a necessidade de enviar seus documentos financeiros ao contador com frequência. Tratam-se, na maioria das vezes, de empresas pequenas em estrutura, possuindo poucos ou nenhum funcionário, com faturamento próximo de 100 mil reais por ano e ainda prestadores de serviço. Bom, obrigações como criar uma operacional, precisar de duas contas bancárias, uma para a pessoa jurídica e outra para a pessoa física, enviar todos os documentos financeiros e comprovativos de pagamento, lembrar de colocar o número do CNPJ nas notas fiscais, fazer uso consciente da conta da pessoa jurídica, tudo isso pode parecer desnecessário para alguns empresários, especialmente aqueles que são empresários individuais. No entanto, você sabia que a lei do Simples Nacional prevê a possibilidade de exclusão do Simples em razão de a ausência de escrituração do livro do caixa ou ainda caso não seja possível identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. E essa previsão se aplica a qualquer empresa que seja optante pelo Simples Nacional, independentemente do faturamento desta empresa, do número de funcionários, da atividade exercida ou sequer do tipo jurídico de empresa, como por exemplo sociedade ou empresa individual. Além disso, a exclusão do Simples Nacional por estes motivos produzirá efeitos a partir do mês em que for averiguado a irregularidade e o contribuinte não poderá optar pelo Simples Nacional durante os três anos seguintes. Sendo assim, a Receita Federal poderá excluir a empresa que não fizer tudo isso aí do Simples Nacional, caso essas não mantenham a escrituração contábil em dia. Resumindo, tem que fazer sim, é obrigatório, tem que ter contador, senão a Receita Federal cai em cima, te exclui do Simples, te manda multa, enfim, tem que fazer sim, não tem jeito. Se você está dentro do Simples Nacional, tem que fazer. O único que não é obrigatório a fazer ainda é o microempreendedor individual, mas recomenda-se fortemente fazer uma contabilidade mínima pelo menos, né? Mas não é obrigatório o MEI. Passou do Simples em diante, né? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, passa a ser obrigatório. Senão vai gerar muitas dores de cabeça aí pra você, principalmente dores de cabeça com a Receita Federal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo de hoje, né? Deixa o seu gostei, deixa as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu tô com esse gorrinho aqui porque tá um calor agora, né? Antes tava frio, agora tá calor, então eu tirei. Mas é isso aí, né? Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo e até a próxima aí. Inscreva-se no canal Contabilidade TV. Inscreva-se no meu canal secundário também, o canal Léo Utirra. E eu vou passar o trailer aqui pra vocês. Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Léo Utirra. Roda, BT! Já pensou você... Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Que cheirem de sexo, que cheirem de sexo, que cheirem de sexo. Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista pra poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, hein? Inscreve lá pra me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário pra você se divertir. E inscreve nesse primário pra você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos ainda. E o canal Léo Utirra tá bom demais, né? Então inscreva-se lá, inscreva-se aqui. Conheça o canal Solucionicontábil. Conheça o canal parceiro, você que gosta de carros aí. Opinião sincera pra você que gosta de automobilismo. Carros, review de carro, opinião sincera sobre automóveis. Conheça lá. Links na descrição, no final do vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Compartilha os vídeos aí pra ajudar o canal a crescer. E até amanhã. Amanhã tem vídeo novo aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Cara, eu vejo muita gente, assim, reclamando, né? Que tem que ter contador de maneira obrigatória, né? Enfim, dá pra entender, né? Mas também, se não tiver o contador, quem que vai fazer a organização ali contável, fiscal, né? Então é um negócio meio complicado, né? Então tem que ter um mínimo de organização mesmo, né? Não é querendo puxar a sardinha pro lado dos contadores, né? Mas se não tiver uma organização mínima, assim, principalmente pros pequenos, fica difícil, né? E outra é, já que a lei funciona assim, é muito melhor você ter o contador do que você acabar pagando multas aí e ser excluído do regime do Simples Nacional. Enfim, caralho, dor de cabeça com a Receita Federal por causa disso aí, né? É pior ainda. Então, por enquanto, é assim mesmo, é fazer o quê? Mas uma coisa eu não discordo. Imposto é roubo, principalmente no Brasil. Imposto é roubo. O contador, infelizmente, ele é explorado, assim, de uma maneira errada, né? Ele não é só um arrecadador de imposto, ele sabe fazer muito mais coisa. É um médico de empresa e você acaba só ficando preso a arrecadar imposto. É uma coisa muito chata, inclusive, pro contador. E você, deixa a sua opinião aí.